E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, esse vídeo de hoje é mais um aviso. Eu queria falar pra vocês que a rifa do PS4 tá rolando ainda. Hoje é o último dia pra você comprar, se você quiser participar. Eu recomendo muito vocês participarem, porque, assim, tem pouca gente participando. Sério, tem pouca gente. Então, assim, a chance de você ganhar é muito grande. Então, já entra aí no link na descrição, já lê lá como é que faz pra você participar e já entra. Porque, cara, é um PS4 Pro. Nem eu não tenho um PS4 Pro. Meu PS4 é o antiguinho. Então, assim, cara, vai sair no lucro aí quem estiver participando demais. O sorteio vai estar acontecendo amanhã, dia 24. Eu vou estar fazendo o sorteio, porque o Guilherme não vai poder fazer, né? E aí, eu vou estar fazendo aqui no canal mesmo. Vai ser uma livezinha aí de manhã. Vou mostrar lá ao vivo as paradinhas e tal. Eu não decidi o horário ainda, mas vai ser na parte da manhã. Eu vou primeiro fazer uns testes, assim, né? Porque eu nunca fiz live mostrando a tela do PC. Então, vou fazer uns testes e tal, pra ver como é que é, se tá funcionando. E aí, depois a gente abre a live, beleza? E aí, tem duas coisas que eu queria falar sobre isso, que é o seguinte. O console, ele vai chegar lá pra janeiro. Por quê? Porque essa época agora é muito tensa, véi, pra enviar coisa. É muito tensa mesmo. Tipo assim, demora demais. Porque é muita mercadoria. E o correio, vocês sabem como é que é, né? Não é lá essas coisas? Então, assim, vai chegar lá pro fim de janeiro. E aí, o Guilherme já combinou comigo e com o Japa, que vai ser da seguinte forma. Igual foi na primeira rifa que a gente fez, a pessoa que ganhar, se ela enviar um vídeo pra gente, mostrando o console, falando e tal, só pra mostrar que é real mesmo, sabe? Essa pessoa, ela vai ganhar um ano de PS Plus. Então, se você ganhar, lembra que você tem que mandar um vídeo pra gente, pra gente postar aqui no canal. Porque aí você vai ganhar um ano de PS Plus. Então, essas eram as duas coisas. Vai chegar no final de janeiro, por causa dos correios. E se o ganhador enviar o vídeo, vai ganhar um ano de PS Plus, beleza? Eu realmente acho que vale muito a pena vocês participarem. Pra vocês terem noção, de tão pouca gente que tem, o valor que a gente arrecadou nem cobriu o console, saca? Lá na parte da rifa tem como você ver o número de pessoas que compraram. Então, assim, tem pouquíssima gente participando. Cara, as chances de ganhar são muito altas. Tá sendo basicamente um presente esse console, entendeu? É um presente que o patrocinador tá dando, que o Guilherme tá dando. É o último dia, é sua última chance de participar, beleza? Então é isso aí. Vou deixar a gameplay que tá de fundo aí rodando até o final. Ah, esqueci de falar uma última coisa. Gente, a gente só vai confirmar o vencedor pelo e-mail do PagSeguro. Porque é o e-mail que a gente tem acesso lá, quando a gente faz o sorteio, entre aspas, né? E tipo assim, da última vez apareceu uns três caras fingindo que eram o vencedor, quando na verdade não eram. Então assim, a única forma da gente confirmar se a pessoa é ela mesmo, é usando esse e-mail do PagSeguro. Então nem adianta mandar mensagem, nem adianta tentar dar uma de espertão, que você não vai conseguir levar o console do cara. Só vai levar o cara que tiver o e-mail do PagSeguro, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui. E aí